Obrigada por estar melhor. É uma iniciativa externa. Obrigada. Obrigada pela competição e entrega de show. Ou seja, tem experiência na Miss Drentusca? Sim, sua. Sim, eu acho que não quero ficar certo. Não é uma iniciativa externa. 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 É uma iniciativa externa. É... Aplausos 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 Amém. 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 A gente vai começar a fazer um trabalho de atrasco, a gente vai dar para sempre. O que é isso? Isso é só que a gente vai fazer, a gente vai dar pra sempre. eu vou fazer um trabalho de atrasco. Eu vou fazer um trabalho de atrasco. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?